Quando o vento sopra forte É difícil aguentar Quando as forças não encontra Até chega a pensar Onde está o meu Deus agora Para me auxiliar Eu preciso tanto, tanto Ó Senhor, vem me ajudar Mas Deus hoje está escrevendo Algo novo estou fazendo Uma nova história vai viver Sou eu que estou dizendo Eu sei tua dor, teu sofrimento Permitir pra te ensinar E depois de tudo isso Muitas bênçãos vai contar Eu estou escrevendo a sua história Então não se preocupe, tem final feliz Você não vai morrer nesse deserto É fase, é aprendizado, é processo Aguenta firme, eu vou te ajudar Eu estou contigo, pode confiar Quando eu começo uma história Eu garanto Que no final você vai chegar Vai chegar No lugar de destaque que eu determinei Enquanto só chorava Eu observei Disse, ah, se tu soubesse O que preparei Pra ti, meu filho Eu te preparei Pra ser um vencedor A tua história Apenas começou Então vai contar Um lindo testemunho E todos vão ver O que eu fiz na tua vida Pois é filho Pois é filho meu A tua história Quem escreveu Fui eu Somente descansa E confia no teu Deus E todo meu Deus A tua história Ou o que eu fiz no meu Deus Não vai dar